Aí a Lola viu a Nicole, a Lola brincando com a Nicole ali ó, ó Ela nem conhece a Nicole Mansinha né Nicole? Sua amiguinha? Ela tá chamando pra andar de bicicleta Ela gosta? Ela gosta? Ela anda de bike todo dia É Lola Cadê Lolo? Quer andar de bike? Nenê quer? Vem Lola Vem aqui pai, vem Vem, vem aqui papai Lola Vem aqui, vem nenê Vem andar de bike, vem Vem andar de bike, vem Vamos lá nenê, andar de bike Vem, a bike ali ó Vem, vamos lá, vem Vamos andar de bike A bike, a bike tá ali nenê Vamos lá andar de bike Vem, papai pega, vem Vem, papai pega, vem Vem, andar de bike, não quer não? Tá gostoso aí? Vem, papai pega, vem 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 Vem, papai pega, vem